Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão Reá, aqui Tchalvinegro trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Botafogo, Botafogo que enfrenta o Bragantino nesta quarta-feira partida de volta da Taça Libertadores da América na ida, o Botafogo venceu 2x1 dois golaços do Júnior Santos, joga pelo empate na volta mas todo cuidado é pouco, jogar lá em Bragança Paulista é difícil então o Botafogo não pode ficar os 90 minutos segurando empate tem que sair para o jogo, tem que tentar buscar a vitória e aí depois no segundo tempo vencendo, aí pode tentar segurar antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do Botafogo, tudo do Alvinegro, você encontra aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro, então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta Lá, jogo de volta, decisivo, vale vaga na fase de grupos da Comebol Libertadores e os números das duas equipes em 15 jogos na temporada o Bragantino venceu 6, empatou 5, perdeu 4, o aproveitamento é de 51,1% o Botafogo, 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, o aproveitamento pulou para 66,7% como o Fernando Nardini nos lembrou aí, vem com vantagem para a Bragança Paulista para enfrentar mais uma vez o time de Pedro Caixinha que tem 55% de aproveitamento à frente do Bragantino 34 vitórias, 24 empates e 19 derrotas olha os números do Fábio Matias, interino no Botafogo com 100% de aproveitamento 5 vitórias nos 5 jogos e 15 finalizações totais no jogo 7 do Botafogo, 5 no alvo 8 do Red Bull Bragantino, 3 no alvo placar final 2x1 para o Botafogo que traz essa vantagem para o interior de São Paulo para o jogo decisivo Cícero Melo, chegando aqui para a nossa resenha no Sport Center acompanhou o embarque do Botafogo aqui para São Paulo tudo bem Cícero, um beijo para você, seja bem-vindo obrigado Glaucio, um beijo para você também um abraço aí nos companheiros nos estúdios Renato, Calçade, Alfante Esportes especialmente ao torcedor Alvinegro como você disse, nós estamos ainda aqui no Aeroporto Internacional do Galeão o Botafogo treinou no seu CT, o Espaço Lonier na parte da manhã fica em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio de Janeiro e veio para cá por volta de 1h15 saiu do seu CT, chegou aqui uma hora depois por volta de 2h15 e já embarcou, o voo fretado já está seguindo para São Paulo acredito que os deva estar chegando e de lá eles vão para Atibaia Botafogo leva essa vantagem, como você já mostrou aí venceu o primeiro jogo semana passada no Newton Santos por 2x1 dois golaços do Júnior Santos e tem essa vantagem do empate para se classificar para a fase de grupos da Libertadores da América mesmo assim, não vai ser nada fácil jogar no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista contra o forte time do Bragantino do Red Bull Bragantino é muito difícil mas o Botafogo leva essa primeira vantagem quando o jogo começar, o Botafogo está classificado se vai conseguir manter o empate ou até vencer vamos aguardar aí os 90 minutos para saber você já falou desse recorde aí do técnico interino o auxiliar técnico permanente, o Fábio Matias 100% de aproveitamento 5 jogos, 5 vitórias a última vez que isso tinha acontecido foi em maio do ano passado ainda sob o comando do Luiz Castro, português que depois deixou o Botafogo inclusive o Fábio Matias superou o recorde de outro interino o Claudio Caçapa que no ano passado teve 4 jogos 4 vitórias também 100% de aproveitamento a grande experiência do Botafogo é o Júnior Santos que é o recordista de gols do Botafogo em toda a história da Libertadores da América ele estava empatado antes do último jogo com o Jairzinho, Dirceu e Rodrigo Pipão todos com 5 gols como ele fez 2 golaços ele foi a 7, se tornou o recordista e não é à toa que o Palmeiras queria a contratação dele é um jogador diferenciado realmente não vamos usar a palavra craque que hoje todo mundo usa a palavra craque para qualquer jogador que se destaque em 2 jogos mas é um jogador que está mostrando realmente uma força física um potencial muito grande chuta com as duas pernas apesar de ser canhoto gosta de jogar pelo lado direito para cortar para dentro então o Botafogo que deve ter uma formação muito próxima do primeiro jogo o Fábio Santos deve mandar a campo a provável formação do Botafogo com uma dúvida na lateral esquerda e outra no meio de campo quer dizer, dúvida para a gente ele já deve saber quem joga Gatito Fernandes no gol Damian Soares Lucas Alter Barbosa e a primeira dúvida Hugo ou Marçal? a informação que eu recebi que hoje no último treinamento na parte da manhã o Marçal treinou como titular então é bem possível que o Marçal que entrou no lugar do Hugo no último jogo no segundo tempo comece jogando a outra dúvida é no meio de campo primeiro volante quem vai jogar? quem iniciou no último jogo foi o Gregory a última contratação do Botafogo mas como o Botafogo tem a vantagem do empate pode entrar um volante mais forte na marcação que seria ou o Marlon Freitas ou até principalmente o Danilo Barbosa que faz até o papel de um terceiro zagueiro completando o meio de campo Tietê e o Eduardo e na frente Júnior Santos Tiquinho Soares e o Savarino portanto é essa a provável escavação do Botafogo jogo mais importante da história do Botafogo quer dizer nessa temporada o Botafogo precisa se classificar para a fase de grupos se ele for eliminado vai disputar a Sul-Americana depois Copa do Brasil ele entra na terceira fase da competição por estar na Libertadores e Campeonato Brasileiro Glaucia Boa Cícero muito obrigada pelas informações acompanhando aí o Botafogo a gente também com a equipe para acompanhar essa chegada do Botafogo aqui ao interior de São Paulo e trazer todos os detalhes para você Mendel Bidlovski e também acompanhando o Red Bull Bragantino chega ao nosso Esporte Center com as notícias do Braga tudo bem Mendel beijo para você seja bem-vindo Boa tarde Glaucia Renato Calçade boa tarde a todos amanhã tem um jogo importantíssimo aqui no Nabi Abixedi o Red Bull Bragantino recebe o Botafogo vale-vaga na fase de grupos da Comebol Libertadores como o Botafogo venceu a primeira partida na quarta-feira da semana passada no Engenham por 2 a 1 o Bragantino precisa vencer o Botafogo amanhã algo que não acontece há um bom tempo a última vitória da equipe de Bragança contra o Botafogo foi em novembro de 2020 desde então foram 5 jogos 4 vitórias do Botafogo e 1 empate para essa partida o técnico Pedro Caixinha pode ter uma novidade Matheus Fernandes recuperado de uma lesão muscular na coxa direita tem treinado normalmente com os companheiros pode pintar entre os titulares já Lucas Evangelista ainda se recuperando de um edema na coxa direita é dúvida para essa partida é o Red Bull Bragantino em busca de uma vaga para pela segunda vez na história estar na fase de grupos da Comebol Libertadores Boa Mendo Obrigada beijo para você a turma aqui queria encomendar para o Mendo umas linguiças toda a equipe que vai para lá alguém fala impressionante o calçado estava aqui já pensando na encomendar o Mendo deve ser comido esse aí eu conheço esse aí é um negócio bravo e é uma das melhores comidas de estádio né essa é essa é a matéria boa de fazer essa é essa é deliciosa das melhores do país aquela maionese ô seu calçado eu já mandaria um lanche agora mas vamos falar desse jogo aí para a torcida pode ter lanche mas para a turma tem que sair essa vitória tanto para um lado quanto para o outro a gente antes até desse confronto ser aberto discutia muito em que momento as duas equipes chegavam o Botafogo vem com essa vantagem mas para um Bragantino que segue muito confiante que é possível reverter em casa mas não tem sido tão constante quanto outras vezes jogando no Nabi tem esse outro lado uma temporada um pouco atípica também para o Bragantino jogando em seus domínios perigoso o Bragantino tem toda a condição de se classificar a vantagem do Botafogo foi construída dentro de campo e que nesses últimos jogos o Botafogo conseguiu se revigorar conseguiu conquistar um pouco da confiança para melhorar o nível do seu jogo isso realmente aconteceu dentro de campo a vitória do Botafogo vitória eu digo Botafogo passando pode passar com empate o Botafogo pode passar de várias maneiras mas o Botafogo passando entrando na Libertadores diminui um pouco todas as dores causadas pelo Campeonato Brasileiro pela perda do título porque o Botafogo conseguiu perder o título estava muito longe e por mais que o Textor fale situações fora do campo o Botafogo não foi isso o Botafogo simplesmente parou de jogar então o Botafogo ao se passar ele diminui um pouco essa situação porque ele põe o pezinho na Libertadores porque está garantido na fase de grupos se o Botafogo não passa cada momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro na Sul-Americana vai ser medido em função dessa grande derrota que é não ganhar o Campeonato Brasileiro e nem jogar a Libertadores e do outro lado a gente sempre olha para o Red Bull Bragantino de uma forma diferente primeiro que é uma associação com o time do interior do estado de São Paulo que tem limites muito claros mas é uma equipe extremamente profissional se não é o projeto mais profissional de futebol no Brasil e ele tem chances reais de passar porque tem um grande treinador um treinador que foi que é o primeiro nome da lista de todo mundo quando alguém fica sem treinador liga para o Caixinha vou terminar meu projeto aqui até porque para vir ao Brasil você tem uma ideia eu estou em um clube que tem uma rede são várias equipes espalhadas pelo mundo daqui amanhã eu posso dirigir um clube na Europa na Alemanha na Áustria mas é um jogo muito bacana muito difícil com um ligeiro favoritismo do Botafogo pela vantagem mas que pode acabar rapidamente o rei nem acho exagero quando o Cícero fala de uma importância até histórica para esse jogo do Botafogo pelo menos nessa história mais recente de fato se torna para que essa temporada seja enfim o que o Botafoguense vislumbrou na temporada passada porque confirma está na Libertadores confirma essa ascensão essa escadinha que o Botafogo está subindo aos poucos claro que se a gente olhar para um lado de que o clube teve muito próximo de ser campeão uma vantagem gigante e não foi você fala realmente foi um ano ruim mas se a gente for olhar quando começa 2023 o Botafogo em 2024 está na Libertadores é mais um passinho dentro dessa reconstrução que o clube está tendo então assim é um jogo difícil para os dois lados eu vejo muito equilíbrio eu vi muito equilíbrio na primeira partida acho que até poderia ser um jogo para empatar é que o Botafogo estava com o Júnior Santos virado no giralha estava muito bem estava no nível de confiança muito alto mas eu vejo muito esse jogo em Bragança como uma extensão do que vinha acontecendo no final da partida lá no Rio de Janeiro no Newton Santos é um Red Bull que vai ter que propor vai ter que ter a bola é imagino que nos primeiros minutos vai tentar colocar aquele ritmo forte de intensidade para tirar a saída de bola para pressionar lá em cima e o Botafogo é um time que tem jogadores para você jogar num jogo mais de transição muito forte seu próprio Júnior Santos o Savarino está bem o Tiquinho é um cara que vai sustentar a bola uma bola que você quebrar sabe que ele segura lá na frente então assim o Botafogo nesse tipo de jogo acho que ele fica até mais perigoso onde ele não tem tanta onde ele pode no Brasileirão Renato foi um a um com o empate do Bragantino vindo no final do jogo o Botafogo venceu o jogo lá e na fase estava já exatamente e esse Bragantino ele vai ser testado numa situação que ele está tendo dificuldade na temporada é muito se fala dificuldade dentro de casa por quê? porque o Red Bull está precisando propor o jogo dentro de casa e no Paulistão todo mundo que vai lá vai jogar fechado e o Red Bull tem tido problemas não conseguiu fazer gol no Águilas que foi um time que realmente mostrou boa qualidade eu acho que os confrontos foram um pouco desnivelados não dá para comparar o Aurora com o Águilas realmente não tem como a Aurora muito abaixo mas vai ser provável de novo se colocar da prova vai conseguir propor esse tipo de mecanismo o Caixinha vai tentar para surpreender enquanto isso o Botafogo pode especular um pouco mais baixar um pouco mais seu bloco e quando tiver bola acionar a velocidade as costas da defesa do Red Bull a gente começa com o Red Bull Bragantino primeiro da fila Mendel Bidlovski tudo bem Mendel? bom dia tudo bem? bom dia Mari Bruno Donan Marra parabéns para o Marra esse ser humano incrível eu falo aqui do Nabi Abichedi que recebe amanhã essa partida decisiva Red Bull Bragantino e Botafogo vale vaga na fase de grupos da Comebol Libertadores transmissão ao vivo da ESPN e do Star Plus o Botafogo saiu na frente no confronto venceu a primeira partida quarta-feira da semana passada no Engenho por 2x1 o Red Bull Bragantino busca reverter esse resultado para ir pela segunda vez na história a fase de grupos da Comebol Libertadores no fim de semana o técnico Pedro Caixinha poupou todos os titulares foi com reservas para a partida contra o Guarani pelo Campeonato Paulista e vai com tudo para essa partida contra o Botafogo a novidade pode ser o retorno de Matheus Fernandes ele que está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita treinou normalmente ontem sem restrições pode pintar entre os titulares Lucas Evangelista é dúvida ele jogador importante do Red Bull Bragantino tem um edema na coxa direita tem treinado com restrições então existe uma possibilidade pequena da participação dele nesta partida já o Mosqueira com uma lesão na coxa esquerda está fora do jogo dessa partida fundamental para o Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino e Botafogo aqui no Nabi Abichedi até este momento já foram vendidos cerca de 7 mil ingressos a carga de ingressos para a torcida visitante 2 mil ingressos já foi esgotada torcida do Botafogo vai estar presente aqui no Nabi Abichedi então esperamos um bom público um grande jogo nesta partida o vencedor do confronto garante vaga na fase de grupos da Comebol Libertadores o perdedor do confronto vai para a Copa Sul-Americana Mendel a gente vai conversar muito hoje também obviamente amanhã aquecendo para este grande confronto de Bragança então a gente vai para o Rio será que o Botafogo já saiu do Rio de Janeiro porque claro o Botafogo viaja no dia de hoje então o Cicero Melo vai trazer as informações para a gente as atualizações e claro a programação botafoguense para esta véspera da partida decisiva Cicero bom dia para você Bruno para a Mari para o Donan especial bom dia hoje para o aniversariante Mari Marra um grande abraço para você meu amigo muita saúde e muitas felicidades nós estamos aqui no aeroporto internacional do Galeão onde as 3 horas da tarde em voo fretado o Botafogo segue para Atibaia Botafogo que por ter vencido o primeiro jogo semana passada no estádio Newton Santos por 2 a 1 precisa de um empate um empate que não vai ser fácil conseguir esse empate para se classificar para a fase de grupos da Libertadores da América a grande esperança de classificação é a fase em que se encontra o atacante Júnior Santos recordista de gols na Libertadores da América de todos os tempos pelo Botafogo 7 gols está em uma fase exuberante fez os 2 gols na verdade 2 golaços da vitória no primeiro jogo o Fábio Matias continua como técnico interino ele é auxiliar técnico permanente e está com 100% de aproveitamento até agora 5 jogos 5 vitórias a última vez que o Botafogo teve essa sequência foi em maio do ano passado sob o comando do técnico português Luiz Castro que depois saiu ele já superou Cláudio Caçapa que também como interino teve 100% de aproveitamento mais 4 jogos e 4 vitórias vamos ouvir porque também tem polêmica do lado do Botafogo vamos ouvir o dono da SAF Alvinegro John Textor falando sobre o áudio que ele diz que tem sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro eu fui dado uma gravidade de um oficial conectado com o CBF foi validado autenticado it was told to me by credible authorities here not journalists not agents that it was also in the hands of the police that had been in the hands of governing bodies for a year and it was a lower division and it is a tape of a referee talking about he was upset that he lost money because the game he was trying to fix did not go the way he was trying to influence he was specific he gave a minute on the clock that he awarded a PK that he shouldn't have and the striker of the ball in the PK hit the post and he complained and he said I did everything I could it's a karaoke accent it allowed us to identify the ref the point in time that he talks about in the game the event in the game the PK the extra minutes he talks about on tape that when that didn't work he tried everything but he couldn't find another PK I believe this is what the translation will say the match fixing report related to a game in the end of 2022 it was a Palmaris game there appears to be no evidence that Palmaris was involved it was Palmaris Fortaleza that evidence was sent to the CBF I don't know who it got to the CBF I am not alleging that it made it out of the mail room at the CBF I wasn't involved so I have match fixing evidence that we've now looked into from prior years before Potafogo was involved the CBF requisite these gravações that John Texton says that has the text he maintained the idea of the document as gravações only in the public of Rio and Brazil is a issue that has and we see if he has prove contundent to all this that he said that he created a great polémica in futebol brasileiro colocando até em risco o título do Palmeiras voltamos aos estúdios em São Paulo Então tá aí pessoal foi o vídeo da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí amanhã teremos Botafogo e Bragantino partida de volta da Taça Libertadores da América gostou do vídeo deixe o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro